Muito bem, amados irmãos e irmãs, vamos começar a nossa oração da manhã fazendo uma oração, depois a mensagem, as promessas de Deus e logo depois vamos finalizar orando, glorificando a Deus. Maravilhoso Pai, Santo Deus, a Tua Palavra Santa diz, Deus, que sem profecia, sem promessas, a Tua Igreja se corrompe. Maravilhoso Pai, o que alegra os nossos corações é saber que o Senhor é o Deus fiel. Tu és o Deus fiel para cumprir tudo aquilo que o Senhor prometeu. E Deus, nós queremos nesta oração, Senhor, pedir a brevidade do cumprimento das Tuas promessas, na vida, Senhor, das nossas ovelhinhas, dos nossos irmãos e irmãs, que com tanto amor no coração fazem a Tua obra junto conosco. O nosso pedido, Paisinho, é para que todos sejam amparados pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, alcançados, Deus, pela beleza da Sua santidade. Oh Pai, abençoa todos, todos que estão conosco, Senhor, todos que são pão da vida à distância ou de perto, todos os nossos dizimistas e ofertantes, todos que têm votos e propósitos com a casa do Pai, todos que amam esta obra, Deus. Deus, eu peço, Pai querido, Deus amado, que sejam abençoados, que nesta manhã encontrem nesta mensagem e nestas orações o refrigério para as suas vidas, para a glória do Teu santo nome, é que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, nós vamos estar na segunda-feira dando início a uma campanha com o título As Promessas de Deus. E há poucos instantes nós estávamos conversando com a irmã Leda da Suíça e ela estava me falando da alegria dela quando ela ouviu o pastor Chico Chagas dizer segunda-feira vamos começar a campanha Promessa de Deus. Oh, pastor, meu coração se alegrou tanto. E eu sei que quando nós fazemos as campanhas, gera no coração de cada um de nós, né amor? É verdade. Aquele sentimento de que Deus vai ouvir a nossa oração, receber o nosso clamor, o nosso jejum. E nós vamos trazer aqui palavras de Deus para a sua vida porque as promessas de Deus, elas sempre se cumprem. Deus, Ele não mente. Deus, Ele não falha. Deus faz promessa para todos que amam a Ele. E nós podemos confiar em Suas promessas. Deus prometeu perdoar os nossos pecados através do sacrifício do Seu Cordeiro Santo, Jesus Cristo, e Ele o fez. Veja o que está escrito em números 23, 19, uma palavra muito forte para a igreja. Bem conhecida, né, pastor, essa passagem. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Você veja que aqui neste pequeno versículo tem duas indagações. Acaso Ele fala e deixa de agir? Deus vai prometer e não fazer? A casa Ele promete e não cumpre? A palavra de Deus está dizendo que Deus sempre cumpriu com aquilo que Ele prometeu. As promessas de Deus em nossas vidas são promessas fortes. Porque Deus, Ele é um ser infalível. Deus não pode negar a Ele mesmo. Josué, depois de muito lutar, depois de muito derrotar, os exércitos que ocupavam a terra santa, a terra prometida por Deus ao seu povo, já no capítulo 21 de Josué, no versículo 45, veja o que Ele disse ao povo de Israel. Aleluia! De todas as boas promessas do Senhor, a nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumprirão. Todas se cumpriram. Nenhuma promessa falhou. Ele está dizendo, Deus não falou nada que não cumprisse. Ele estava questionando o povo ali. Ele estava dizendo isso. E aqui Josué já estava velhinho. Olha o que ele disse no capítulo 23, no versículo 14. Agora estou preste a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, fez deixar de cumprir-se, todas se cumprirão. Todas se cumpriram e nenhuma delas falhou. Você está vendo que aqui, em capítulos diferentes, Ele está dizendo ao povo, por acaso Deus falhou? Tudo o que Deus prometeu, Ele não cumpriu? Ele estava chamando a atenção do povo de Israel para a santidade, para a fidelidade, para o amor de Deus para com eles. E quando nós vemos, estamos vindo aqui para o Novo Testamento, encontramos em Hebreus 10, 23, olha aqui o que está escrito. Apegue-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. A palavra está dizendo assim, apegue-se com confiança, ou seja, apegue-se crendo, que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aleluia. Glória a Deus. Olha o que Deus prometeu a Ezequiel, no capítulo 36, no versículo 26, quando o povo estava cativo na Babilônia, e o profeta Ezequiel não via a saída, e logo depois daí, Deus leva ele para o vale de ossos secos, e faz uma pergunta a ele, dizendo, poderão reviver esses ossos? Aleluia. Era o símbolo da casa de Israel, morta, ossos secos, sequíssimos. Veja o que Deus falou no capítulo 36, versículo 26. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Aleluia. Tirarei de vocês o coração de pedra, e troca darei um coração de carne. Aleluia. Ele está dizendo, vou arrancar esse coração de pedra. Isso aqui serve para você que tem orado, que tem buscado a Deus para a recuperação de algum ente querido, para as vezes você está orando e diz, mas ele tem um coração muito duro. Mas a promessa de Deus aqui é, eu vou tirar o coração de pedra. Esse coração que está aí, que não aceita a minha palavra, que não me aceita como salvador, vai ser retirado. Eu vou colocar um coração de carne, um coração mole. Aleluia. Para o meu Espírito Santo entrar nele. É essa palavra que Deus está dizendo aqui, para que nós tenhamos em nosso coração a certeza de que ele é fiel para cumprir. Aleluia. 1 João, é muito forte esse versículo. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Isso aqui é uma promessa de Deus. Aleluia. Uma promessa de perdão, de um favor imerecido, da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é quando nós merecemos o castigo e ele não nos dá. Isso é misericórdia, é o que ele está dizendo. Se vocês confessarem os pecados, eu sou fiel e justo para perdoar os seus pecados e para purificar vocês. Isso é misericórdia. A graça é aquilo que nós não merecemos ele dar. É o contrário. A graça é quando Deus nos dá a salvação, quando nós merecíamos a condenação. A misericórdia é quando ele não dá o castigo que nós merecemos, mas nos dá o seu perdão. Aleluia. Entendeu? E veja aqui Paulo falando aos irmãos de Filipos em Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Promessa de Deus. Meu Deus vai suprir as necessidades. Está faltando pão, está faltando azeite, está faltando farinha, pois ele é o Deus que multiplica. Não deixa faltar o azeite na boticha, farinha na panela, não deixa faltar absolutamente nada, porque ele é Deus fiel. 1ª Reis, capítulo 8, versículo 56. Bendito seja o Senhor, que deu descanso a Israel, o seu povo, como havia prometido. Prometido. Não ficou sem cumprimento nenhuma de todas as suas boas promessas que ele fez por meio do seu servo Moisés. Aleluia. Está vendo como Deus prometeu, cumpriu, como Deus não é Deus que viola alianças, como Deus não é Deus que deixa na mão os seus filhos queridos, que ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Veja o que diz o salmista no Salmo 89, dos versículos 34 ao 37. Não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. De uma vez para sempre jurei pela minha santidade, e não mentirei a Davi, que a sua linhagem permanecerá para sempre. Aleluia. E o seu trono durará como o sol, será estabelecido para sempre como a lua, e fiel testemunha no céu. Aleluia. Deus fez uma aliança com o rei Davi no trono. O rei Davi morreu no trono. E Jesus deu seguimento, prosseguimento ao trono de Davi. Aleluia. Isso aqui é fidelidade de Deus. Nós vamos orar agora, e nesta oração nós vamos agradecer a Deus pela sua fidelidade. Vamos orar dizendo para Deus, Santo Deus, Eterno Pai. Senhor, que bom que nós temos um Deus que não falha, um Deus que é fiel para cumprir com as Suas promessas, um Deus que promete e realiza, um Deus que gera em nosso coração a paz que excede todo entendimento. Oh Deus, que esta oração e esta mensagem possa gerar no coração dos Teus filhos e filhas a paz que eles precisam, Pai, para prosseguirem em Suas vidas debaixo do Teu imenso poder, honra e glória. Abençoa, Pai, todas as famílias. Eu quero pedir, Deus, agora que o Senhor visite o coração da mãe aflita, do pai aflito, que está vendo os Seus filhos fora dos Teus caminhos. Deus, mas há uma palavra, Deus. Porque ela crê que tem promessas. Uma palavra dizendo, Aceito, Senhor Jesus, salva-te e Tua casa. Que os Teus filhos e filhas permaneçam firmes na Tua palavra, para verem toda a família salva. Porque Tu és o Deus que salva, Tu és o Deus que transforma, Tu és o Deus que abençoa, porque o Senhor é fiel para fazer. Abençoa, Paisinho querido, todos os Teus filhos e filhas, de uma forma tremenda e poderosa. Abençoa, Pai, todos que caminham conosco nesta igreja, Pão da Vida, nesse ministério abençoado. Todos que são Pão da Vida distância ou de perto. Estende a Tua mão santa. Senhor, abençoa as famílias, abençoa os casamentos, abençoa os filhos e as filhas. Abençoa, Senhor, os netos dos Teus filhos, que são avós. Os bisnetinhos, Pai, abençoa toda a família. Estende a Tua mão, derramando da Tua glória sobre a vida de todos, guardando a nossa família, Deus. De tudo aquilo, Senhor, que perturba a nossa paz. É o que nós Te pedimos, meu Deus, e agradecemos no santo e poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, igreja. E nós queremos encerrar com o louvor da Maglês Cristina, que chama-se Promessas. Esse louvor é um louvor muito abençoado, que fala sobre as promessas de um Deus que não falha. E agradecendo a Deus por mais um dia, né? É. Que esse dia seja entregue na vontade dEle, guardada com a Tua mão potentosa. Amém. E não esqueça que segunda-feira vai começar a campanha Promessas de Deus. Aleluia. Vamos ouvir o louvor. Inscreva-se aqui no canal. Compartilhe esta oração e esta mensagem para que ela alcance mais vidas, para que ela chegue a corações que precisa ouvir a voz de Deus. Escute o louvor. É belíssimo. E daqui a pouco nos encontramos no culto do lar. Vamos ouvir o louvor agora em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Se você tem promessa de Deus pode se alegrar Porque Deus é fiel e o que Ele falou o cumprirá E se a prova for grande e vier a morrer vai ter que ressuscitar Pra Deus cumprir com a promessa Porque Ele não falha Ele é Jeová Promessa de Deus É prego batido Encontra a virada Ele passa por cima de quem estiver na estrada Querendo a promessa atrapalhar Promessa de Deus É decreto assinado O que Ele assinou está decretado E não há borracha Que possa apagar Promessa de Deus É decreto assinado O que Ele assinou está decretado E não há borracha que possa apagar Se Deus prometeu Se Deus prometeu que vai te levar Pra algum lugar Você irá Se Ele disse que tem uma cadeira pra você Nela você sentará E se Ele falou que vai te abençoar Na terra A benção virá E o que Ele disse que você vai ser Você será Promessa de Deus É prego batido Encontra a virada Ele passa por cima de quem estiver na estrada Querendo a promessa atrapalhar Promessa de Deus Você aí Estava procurando uma rádio pra louvar a Deus Então você está na rádio certa Rádio Mãe da Vida Jesus em primeiro lugar É decreto assinado O que Ele assinou está decretado E não há borracha que possa apagar O que Deus te prometeu Ele vai cumprir Ninguém impedirá Ninguém toma Ninguém tira Ninguém cancelará O que Deus prometeu É propriedade E tu é compromisso De Deus Pode se afossar Porque é teu É teu É teu Promessa de Deus É prego batido Em ponta virada Ele passa por cima de quem estiver na estrada Querendo a promessa atrapalhar Promessa de Deus É decreto assinado O que Ele assinou está decretado E não há borracha que possa apagar Promessa de Deus É decreto assinado O que Ele assinou está decretado E não há borracha que possa apagar é O que Ele assinou queижу de pego